Nós entramos no serviço e tomamos conhecimento do homicídio tentado que teria ocorrido mais cedo em Timóteo. E aí, depois das informações características físicas e o nome do autor, iniciamos, já saímos realizando a operação com o objetivo de localizar. E na área rural, próximo ao recanto das Palmeiras, deparamos com um indivíduo que tinha semelhança com esse possível autor. E durante a abordagem, nós certificamos que se tratava, pelas características e ao fazer identificação desse indivíduo, que se tratava realmente do autor da tentativa de homicídio ocorrida mais cedo em Timóteo. Qual foi a dinâmica do bate-papo com ele? Na verdade, ele negou, né? Ele se colocou como vítima, como é de praxe. Esse tipo de gente, eles nunca assumem a autoria. E esse cidadão já era conhecido da polícia, já com passagens, né? É, até então, pelo que eu tomei conhecimento por outros militares aí, que realmente esse cara era dado a prática de ilícitos como trafo de drogas, uso. Essa abordagem foi feita onde? É, na zona rural aí, né? Zona rural de Malheira aí, próximo ao Recão das Palmeiras.